Se é fechamento de mês na Vila Flex, é desconto pra você. É desconto. Marcelo, fecha o mês assim, fecha tudo mês e vem tudo barato. Presta atenção, vai Marcelo, fala aí. É o super fechamento de mês da Vila Flex Colchões. É isso mesmo. Estamos na semana de fechamento de mês. Estamos aí até o dia 29. Promoções imperdíveis, descontos imperdíveis aqui na Vila Flex Colchões. O que é o fechamento de mês? A loja tem uma meta, Neto, pra fechar a cota. E precisa bater essa meta. Então, todos os descontos possíveis, a gente vai dar agora nesse finalzinho de mês. Então, hoje, do dia 26 até o dia 29, chegou a hora de você comprar o seu colchão. Tem que vir pra Vila Flex, aproveitar os descontos de fechamento de mês. É isso mesmo, olha. Colchão, colchão em box, Queen, King, todos os tamanhos, modelos. A pronta entrega, parcelado no cartão de crédito sem juros. E entrega imediata, você sabe, né, Neto? Aqui na Vila Flex, se compra num dia, recebe no outro. E olha lá no fundo, lá. Colchão de casal Ortogon por apenas R$ 790,00, densidade R$ 33,00. É muito barato. A loja tá repleta, o estoque tá cheio, a entrega imediata, tudo que você precisa pra comprar o seu colchão está aqui na Vila Flex Colchões. Então, se você vai comprar colchão, tá precisando trocar o seu colchão, chegou a hora. É o super fechamento de mês da Vila Flex, até dia 29, promoções imperdíveis, você tem que vir conferir. Vai comprar colchão? Vem pra Vila Flex Colchões, porque você merece dormir bem. Vem! Aê, Marcelo, tem que comprar colchão na Vila Flex, você viu o tamanho de estoque lá? Olha lá, aquilo ali é pra comprar colchão pra família inteira, rapaz. Aproveita, porque fecha mês de mês, tá barato, tô com eco aí. Tô, 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 barato, tá muito barato. Olha lá, Avenida Manel Conceição, 607 na Vila Resende. E Avenida Dois Corrigos, lá do Marcelo Tava com essas imagens, Avenida Dois Corrigos, hein? 437 no Piracic, cabrinho. Dormir bem, é com a Vila Flex Colchões. Dormir bem, é com a Vila Flex.